Um time inteiro e mais dois. Guarani de Palhoça, o time mais barriga verde do estadual. São 13 atletas nascidos aqui, mais a comissão técnica. Cabe ao Manezinho comandar essa turma toda. Eu já estou acostumado com isso aí, né? Trabalhar com jogadores da casa, trabalhar com jogadores aqui mesmo de Santa Catarina. Isso aí também é bom, cria uma identidade. A gente tem essa vivência do campeonato, tem essa experiência de campeonato. E total identificação, e principalmente também porque a gente tem essa possibilidade de trabalhar com mais pessoas daqui, não só pessoas que estão daqui, mas pessoas que se identificam com a nossa cidade. No último jogo do time que entrou em campo, apenas dois não eram catarinenses. Dentro de campo eu acho que ajuda também, por ser jogador que já conhece o campeonato, que já conhece a arbitragem, qual o juiz que deixa conversar mais, qual o juiz que não dá tanta liberdade. Eu acho que isso são vários detalhes que podem fazer a diferença. Se o Guarani é o time mais barriga verde do catarinense, o mesmo não se encaixa no Atlético de Ibirama. No grupo de Mauro Velha, o que menos tem é catarinense. Os gaúchos comandam o grupo mais heterogêneo do estadual, composto por maranhenses, baianos, paraibanos, sergipanos, paraenses e até capixabas. No Figueirense, quase todo o sistema defensivo é catarinense. Os goleiros Ricardo, Thiago Volpe e Neto, e os zagueiros Américo, Guti e Douglas Silva, nasceram aqui. Quem está mais longe da família é esse cara aí, que também pertence ao sistema defensivo, Wellington Saci, nascido e criado em Belém do Pará. Todo clube tem jogadores de vários estados, né? E a gente acaba se acostumando e, para falar a verdade, o grupo de jogadores acaba virando uma família. Se o Guarani puxa a fila, o Camboriú vem na cola com 10 catarinenses no elenco, seguido de perto pela Chapecoense, que tem oito. A maioria garotos, em busca de um espaço no time principal. Depois dos catarinenses, quem mais predomina por aqui são aqueles que nasceram na terra da garoa, ou no interior, os famosos caipiras. São 39 paulistas desfilando talento nos campos pesados de Santa Catarina. E não tem como disfarçar o sotaque, acaba entregando. Lá no repá, quantas mil pessoas deu no final do primeiro turno? Nós da posição não precisamos levar muito cartão para poder ser agressivos. Dos 237 jogadores pesquisados pelo jogo aberto, 20 usam bota e bombacha. Ou já usaram, né? A gente sabe que, dentro do nosso estádio, diante do nosso torcedor, nós somos fortes. Se os resultados não vêm, às vezes começa a pesar um pouco. 20 tem o sotaque carioca na ponta da língua. Tô bastante feliz aqui. Espero que possa ajudar da mesma forma que ajudei em 2011. 13 usam uma fala mansa e comem pelas beiradas. Tô mineirinho, caladinho, né? Sempre trabalhando bastante. Novaí, Marquinhos, Santos é exceção. Defende e honra as tradições da terra natal. E se precisar de alguma coisa, é só chamar o Marquinhos, viu? Então acredito que os caras que vieram para cá, além de estar num grupo e num clube bom, estão numa cidade maravilhosa. Acredito que não tenha dificuldade nenhuma, até porque, quando eles se apresentam aqui, a gente, como é daqui, a gente fica bastante à vontade de falar para eles alguma coisa que precisar, a gente está à disposição para ajudá-los. Ah, adiciona mais sete alagoanos nessa lista, vai. Então agora é um novo projeto, é uma nova vida, e daqui para frente só coisas boas. 20 estados da federação, todas as regiões devidamente representadas. Mas quem segue imperando por aqui, neste universo da bola tão cosmopolita, são os catarinenses. e daqui para frente só coisas boas. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.